E aí galera, meu nome é Melissa, trabalho aqui na Drum Shop e hoje estou aqui para falar de uma escola que está completando 25 anos de história, a Drum Time. Escola de bateria e percussão em Curitiba, altamente conceituada. A gente acredita muito no trabalho do Joel, que vem aí fazendo grandes eventos, grandes coisas. O que mais me emocionou foi receber o Girls on Drums aqui em 2010, o primeiro Girls on Drums de Curitiba, com várias meninas bateristas. Então aquilo foi muito bacana e diferente. E a Drum Shop está sempre aqui, em parceria com essa escola que sempre dá um show aí, tem muita qualidade mesmo. A gente acredita realmente no trabalho do Joel aí, somos amigos há mais de 10 anos. A gente está sempre junto, o Joel está sempre vindo aqui na loja, vendo seus produtos, falando com seus alunos. Então é muito legal essa parceria, eu espero, quero dar parabéns a Drum Time e espero que ela complete mais 25 anos de vida pelo menos. É isso aí galera, Drum Time é referência em qualidade no ensino de bateria e percussão em Curitiba.